É, porra, tem cara mesmo, foda-se, vou pra trás. Gente, não consegue passar também. Ó, ela foiエi pra rede, filho de... Você tá indo pra onde? Tá indo pro meu lado, mano? Bem jeitinho, porra, troglodito. Não acredito. Não! Não! Não tô acreditando nisso, ó. Tô passando mal. Toma esse lobo de grão, Willian, meu Deus do Tchapol! Não tô cansando. Grava isso agora, grava o mundo de vídeo.